Olha, eu acho que foi um ano muito produtivo, muito proveitoso. Nós recuperamos nosso lugar no cenário internacional, principalmente na pauta ambiental, que a gente sempre foi protagonista e tinha simplesmente desaparecido do mapa. O presidente Lula fez um investimento consciente e rodou vários países, e eu diria que hoje ele voltou a ter o protagonismo mundial e, evidentemente, o Brasil. Essa última COP, eu fui também, fiquei lá dois, três dias, mas era impressionante o volume de chefes de Estado querendo conversar com ele, pelo que é o Brasil, do ponto de vista do seu potencial ambiental, e pelo que é a liderança do presidente Lula. Então, essa é a primeira questão que eu acho fundamental. Segundo, nós começamos o ano, como você disse, muito atribulado. Já no dia 8 de janeiro, uma semana depois da posse, aquele trauma para a democracia brasileira, a depredação da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal e do prédio da Presidência da República, um vandalismo inaceitável, e que, graças a Deus, as instituições brasileiras conseguiram resistir. E estamos nós aí, de novo, caminhando dentro da democracia, como todos os brasileiros querem. Mas foi uma tentativa violenta, então não foi um começo comum. Já não era um retomar comum, porque em 2003, quando nós chegamos à Presidência da República pela primeira vez, a gente chegou sucedendo o governo de Fernando Henrique Cardoso, que é igualmente um democrata, que era da social-democracia, ou é da social-democracia brasileira. Então, ninguém ficava, como se diz, com o olho nas costas. Hoje, quando a gente retomou e teve que montar, remontar ministério, era como se você estivesse tateando com um detector de minas, porque foram muitas bombas deixadas pelo caminho, além da economia depauperada, tanto que a gente teve que aprovar, antes de sentar o presidente na cadeira, a PEC da transição, que, graças a Deus, e aí eu agradeço aqui à Câmara e ao Senado anteriores, porque ainda era dezembro, a gente tem aprovado o que deu oxigênio para a gente começar esse ano. Depois, nós remontamos toda a rede de proteção social. Não é pouca coisa. É Minha Casa Minha Vida, é Mais Médico, é o Bolsa Família Extensivo a Filhos, um sem número de programas na área social, na área de saúde, que também foi fantástico para dar sustentabilidade à população mais simples, que tinha, inclusive, empobrecido. É bom a gente lembrar aos que estão nos acompanhando, não é notícia aqui na Rede TV, que nós tínhamos saído do mapa da fome, da FAO, da ONU, e retornamos ao mapa da fome. Quer dizer, não é possível você imaginar um país plenamente desenvolvido no século XXI, onde milhões passam fome, ou milhões estão na linha da pobreza. Então, recuperamos tudo isso. Isso, para mim, é fundamental, que a base de sustentação de uma sociedade tem que diminuir as nossas diferenças.